Nós vamos falar do mutirão para pagamento de impostos, mas não se preocupe, não é, Vani, que a notícia é boa. Através de um decreto do governo do Estado, quem tem tributos atrasados, como IPVA ou ICMS, vai encontrar descontos atrativos para ficar em dia com o fisco. Isso aí, Lúcio. E o mesmo acontece com quem tem IPTU em atraso com a Prefeitura de Cuiabá. A população atendeu ao chamado e compareceu em massa o mutirão fiscal aberto nesta segunda-feira na Arena Pantanal. Antes mesmo dos portões serem abertos, os contribuintes já estavam do lado de fora da Arena Pantanal. Todos em busca da quitação de débitos com o Estado ou município. Fazer uma negociação do valor do IPTU vai proporcionar aos empresários uma condição para deluir esses valores, esses débitos. E também para criar um fluxo de caixa mais flexível também. Até o próximo dia 24, o mutirão fiscal pretende atender a população para o parcelamento de dívidas e tributos, como IPTU e IPVA, entre outros. Só a Prefeitura tem mais de 100 milhões de reais a receber. Desse montante, a gente espera recuperar pelo menos 10%. Em torno de 15 milhões de reais é a nossa meta nesses 10 dias. E sabemos que esses recursos serão fundamentais para dar continuidade à execução de políticas públicas, como na área de saúde, por exemplo. Quais são as condições que vão ser colocadas aos contribuintes para eles parcelarem as dívidas? Olha, porque depende de cada imposto. Então nós temos aí três leis, uma do município, outra do Estado, outra da CEPAS, e cada um com as suas peculiaridades. Então, para saber exatamente, tem que ver qual que é o imposto, para ver qual que ele se enquadra, para ver o número de parcelamento e o total de descontos nos juros e multas. Durante o lançamento do mutirão, várias autoridades estiveram presentes na arena. Entre elas, o governador Pedro Taques. O cidadão, ele passa a entender que o Estado não ganha na cena. O Estado não acha ouro contra tesouros. O dinheiro que nós gastamos, ele é o dinheiro do cidadão. De acordo com a coordenação, o mutirão, que vai até o dia 24 deste mês, atenderá a população na arena Pantanal de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã e 6 da tarde, aos sábados, das 8 ao meio-dia. Serão 12 dias de campanha. Pessoalmente ou pela internet, as dívidas fiscais poderão ser pagas à vista com redução de 100% nos juros e nas multas. Além disso, os contribuintes poderão obter 90% de desconto nos juros e multas ao optar pelo parcelamento em 36 vezes. Quem mora no interior do Estado e tem débitos com a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso não precisa se deslocar para Cuiabá para ter direito às vantagens do primeiro mutirão fiscal de 2015. O pagamento pode ser feito pela internet no portal da Secretaria de Fazenda, que é o www.cefaz.mt.gov.br.